Bom pessoal, tô chegando, mais informações, eu sou o Fagundes, 29 de dezembro de 2021, olha só isso aqui ó Marcia Tiburi diz que renunciará à cidadania brasileira se Moro for eleito presidente É, ela só fala isso porque ela sabe que não vai né Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária Seja um patrocinador do nosso trabalho, se você curta o nosso canal, fica até o final, a gente tem um pedido a fazer Lembrando que amanhã tem live gente, é a última live do ano Amanhã vai ser demais, vem pra cá A filósofa petista Marcia Tiburi afirmou que se o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro Podemos, for eleito presidente da república em 2022 Ela irá renunciar à sua cidadania brasileira Não sei porquê, mas eu já vi uma história dessa daqui De nego dizendo que se Bolsonaro ganhasse, se mudaria do Brasil E até onde eu sei, nego, nem arredou o pé A petista deixou o Brasil no fim de 2018 e passou a morar na França Após alegar ter recebido ameaças de morte Ai Jean Willis Ou então aquele outro menino lá, o parente lá dos irmãos, do que denunciou lá Bolsonaro E na hora de apresentar as provas disse que desceu pelo ralo do banheiro, o rio celular Ela comentou o vídeo que o juiz e sua esposa, Rosângela Moro, fizeram para o Natal Meu lado pobre De espírito recuando Olha só Meu lado pobre De espírito recuando Quando vê o vídeo do Marreco e da Marreca Que quer ser presidente Começou em seu Twitter no último sábado, 25 Bom, Marreco e Marreca Na distopia do mundo, se isso acontecer, eu renuncio à minha cidadania brasileira Olha Continuando Desculpem por tocar o horror em um dia como o de hoje Completou ela É possível lutar pela perda da nacionalidade brasileira ao adquirir voluntariamente outra Nacionalidade Cidadãos brasileiros e pessoas que nasceram no Brasil ou se naturalizaram Brasileiros podem desejar perder a cidadania Para fazer o processo, é necessário preencher um formulário e apresentar a documentação exigida Disponível no site do governo federal Bom, tá aqui a matéria Então, Marcia Eu queria que você tivesse feito essa promessa O contrário, filha Porque, gente, assim é bom demais, né? É a mesma coisa do... Não quero dizer assim, não Vou renunciar se Moro for eleito Moro não vai ser eleito, filho Meu Deus do céu É absurdo Absurdo, absurdo, absurdo É aquela típica lacração que não tem graça O cara fala sabendo que... Né? Mas, enfim, tá aqui, gente A mulher resolveu dizer que vai abrir mão, né? Da cidadania brasileira Né? Se Moro É focando em ganhar a presidência Bom, tá aí Na descrição do vídeo tem chave Pix Tem conta bancária Se você curte nosso canal Gosta do nosso trabalho Seja um patrocinador Lembrando que nós estamos numa campanha Pra comprar um novo equipamento aqui pro canal Se você gosta do nosso trabalho Acha ele informativo e útil pra você Dê uma forcinha aqui pro canal Seja um patrocinador também nessa campanha E colabore pra que a gente possa adquirir esse equipamento Em janeiro, se Deus quiser, nós estaremos comprando E, se Deus assim também nos permitir Estaremos trazendo aqui, fazendo um review Mostrando pra vocês Vai ser uma coisa legal e bacana Obrigado, gente, pelo apoio de vocês durante 2021 E a live de amanhã, gente A live amanhã, dia 30 de dezembro Vem pra cá porque eu quero agradecer você E todos os comentários, você sabe São lidos aqui na hora Não passa um, né? Um abraço Fui!